Música O calor abafado intenso prossegue no estado durante toda esta quarta-feira. A máxima vai ultrapassar facilmente os 30 graus em todas as regiões e o sol vai predominar no céu. Apesar disso, no meio da tarde a nebulosidade tende a aumentar, o que pode aliviar as altas temperaturas, mas ainda não vai trazer chuva. Dessa forma, em Porto Alegre fez mínima de 24 graus pela manhã e à tarde a máxima chega a 36 graus. Em Quaraí, na fronteira, os termômetros também sobem bastante e alcançam a marca dos 34 graus. E em Santa Cruz do Sul faz mínima de 27 e máxima de 34 graus. Música Mas muitos pais já estão comprando o material escolar dos filhos. Nessa loja no centro de Erechim, que espera um crescimento nas vendas em 2019, o movimento já é intenso. Segundo a gerente, quem compra antes, além de ter mais tempo para escolher, ganha também um bom desconto. A gente faz um pacote único, negocia desconto, negocia formas de pagamento. Vale mais a pena fechar um pacote completo? Sim, que é mais fácil. Nós temos quase 90% da lista. Todos os itens nós temos. Então é mais prático para ir em um lugar só e comprar tudo. De acordo com a maioria dos comerciantes, os pais estão optando por comprar o material de forma antecipada por pelo menos dois motivos. O primeiro deles seria uma maior quantidade de rendimento, vindo ainda de fatores como o décimo terceiro. O outro seria uma antecipação do período letivo. Dessa forma, garantindo o preço mais barato e também todos os produtos da lista escolar. Seu Luiz foi um dos que aproveitou a calmaria do início do mês de janeiro para garantir o material escolar das netas. O preço está bom? O preço está. Eu acho que o preço do material escolar, as pessoas fazem tanta alvoroça em cima, né? Se você vai analisar quanto custa um pacotinho de cerveja, você vai analisar por esse ângulo. Eu acho que o material escolar é uma coisa bem empregada. Eu acho que o material escolar é um dos que aproveitou.